Sai de Baixo é uma comédia brasileira que teve sua origem como série de televisão exibida na Rede Globo entre 1996 e 2002. O programa fez um enorme sucesso e conquistou uma legião de fãs, principalmente por conta de seu humor irreverente e de seus personagens únicos e hilários. O filme Sai de Baixo foi lançado em 2019 e é uma adaptação da série de TV para as telonas. A trama do filme dira em torno dos personagens icônicos da série que voltam a se reunir após anos afastados. A história se passa em São Paulo e acompanha as aventuras e desventuras de Kako Antibes, Magda, Vavá, Cassandra e Ribamar. O filme traz de volta as características marcantes da série como a ironia e o sarcasmo dos personagens e a inclusão de referências culturais atuais como memes da internet e a cultura do gloss play. Em resumo, o filme Sai de Baixo é uma comédia divertida e nostálgica que promete agradar tanto os fãs da série quanto os espectadores que nunca acompanharam as aventuras de Kako Antibes e sua tour.